Quartal, pra gente começar, tem uma frase do poeta cubano José Martí, que ela é muito famosa, né? Que todo homem deve numa vida ir plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Só que hoje a gente vê a cidade cheia de asfalto, acho que se olhar pra ver onde tem um punhado de terra difícil de achar, as livrarias estão fechando e a gente tá tendo cada vez menos filho. Como é que a gente faz pra encontrar propósito? A gente reinventa. Quando José Martí levanta essa perspectiva, ele fala da ideia de legado. Legado esse que ultrapasse a vida da própria pessoa. Afinal, se alguém supõe que terá um descendente, é pra que você mesmo ou você mesmo vá adiante. Uma árvore é algo que, em tese, se ela for uma árvore mais duradoura, nos ultrapassa no nosso tempo de vida. E um livro, em princípio, ganharia um ar de duração mais extenso. Hoje nós temos modificações em relação ao que é livro, ao que é filho e ao que é também árvore. Eu sou casado com uma libanesa, a Cláudia, e os libaneses usam um ditado que eu gosto muito. Ele não vale mais, mas ele já valeu, de que uma pessoa que planta tâmaras nunca comerá do fruto que plantou. Isso porque, em idos tempos, uma tamareira demorava, em média, 100 anos para dar frutos. E, portanto, alguém que uma tâmara plantasse não acolheria dela nada. Faria algo para outras pessoas. A noção de propósito hoje, ela se coloca de vários outros modos. Ela não necessariamente trabalha nessa ideia de você ter um legado que seja idêntico ao que já foi em outros tempos. A cidade em que vivo, que é a cidade de São Paulo, na qual eu estou há 56 anos, ela é uma cidade na qual há uma asfaltificação da vida, mas a flor vence o asfalto. Em vários momentos a gente se surpreende com uma ruptura do que seria a impermeabilização asfáltica da cidade, e a gente se surpreende com a natureza emergindo. Nós somos posteriores ao início da vida no planeta e podemos antecipar nossa partida se nós, assim, acharmos que pode ser. Por outro lado, claro, ter propósito significa, antes de mais nada, colocar para aquilo que é o teu momento presente algo que vá adiante. A própria palavra tem esse sentido. Mas eu não acho tão complexo. Não acho também que as pessoas estejam tendo menos filhos ou filhas porque, né, simplesmente é uma decisão consciente. Não acho que o tempo todo é desse modo. É mais complexo fazê-lo, né, neste momento. É um pouco mais custoso em termos de tempo de vida, de recurso material, né, e, portanto, há um afastamento de alguns modelos que são anteriores. Eu tenho dois filhos e uma filha, dois netos e duas netas. Já escrevi 49 livros e plantei muita árvore na vida. Portanto, em tese, eu estaria mais sossegado. Mas não estou, né, eu quero que haja um passo em que tudo isso que eu fiz, que é um pedaço da minha vida e é um pedaço mínimo da vida em geral, que isso seja contributivo, né, que não seja apenas uma árvore para eu mostrar, um filho para me sustentar e um livro para eu exibir. Mas você acha que a gente é capaz de chegar nessa plenitude do... É o famoso entreguei, é isso? Você acha que a gente consegue chegar em vida nessa satisfação? Em grande escala, a ideia de você ter uma obra que você realiza, portanto, algo que te ultrapasse em termos de tempo vital, ela pode estar colocada em momentos muito variados, né? Em vários momentos da vida, tanto você quanto eu, quanto quem nos ouve, sabe da importância de se supor que você poderia morrer naquela situação. Isto é, não estou falando do perigo, estou falando do momento. Há momentos na minha vida em que se eu falecesse, morresse naquele instante, teria valido. Porque aquele momento ele coroou a circunstância. Pode ser um momento afetivo, um momento de realização, um momento, né, de resultado, um momento de visão, de contemplação. É quando a gente diz, tá bom assim. Esse tá bom assim, ainda bem para nós que ele não é um contínuo. Porque, do contrário, a gente pararia e ficaria só contemplando. Embora nós sejamos capazes de contemplação, essa não é a nossa marca principal. A gente, inclusive, marca o horário para poder contemplar. Diz a hora da meditação, a hora de olhar a natureza, né? No mais do tempo a gente está em ação. Mas acho que, sim, é possível em vida, né, que eu tenha uma percepção de que valeu. A frase que mais se usa é valeu a pena. De maneira geral, a suposição aí de que a vida é um suplício. Portanto, ela é uma pena. E que vale essa pena. Isto é, para estar viva, viva, você tem uma série de intercorrências. E, como escreveu um dia o Paulo Leminski, para que cara feia, na vida ninguém paga meia. E se você e eu não pagamos meia, é preciso ir adiante, né? E esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast com o Cortella. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que, com certeza, você vai gostar. E use o cupom MHM12 para 12% de desconto nas suas compras na Insider. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.